São muitos os caminhos do desmatamento no Pará. O sul do estado mostra como uma chaga aberta a triste realidade. É onde mais avança a devastação da Amazônia. A floresta está sendo derrubada, as acusações são muitas e as imagens não deixam dúvidas. Madeira, minério, gado, tudo passa por uma rede de estradas clandestinas. É o que mostram hoje Marcelo Canellas e Luiz Quilhão na quarta reportagem da série Brasil Invisível. MORMAÇO E CHÃO BATIDO A Transamazônica foi socada por caminhões abarrotados de madeira. E do pó da serragem, brotaram lugarejos e sonhos de enriquecer. É a história em insistente repetição. Mais caminhões de madeira, mais fogo, mais gado chegando. Só que em vez da floresta, projetos falidos, funerárias prósperas e uma tensão permanente. De Altamira a Marabá, são 550 quilômetros de poeira e solavancos pela Transamazônica. Depois são mais 580, passando por Xinguara e Tucumã, até chegar a São Félix do Xingu. Daqui em diante, para viajar, só saindo do mapa. São Félix do Xingu é o quilômetro zero de uma estrada que não existe. O que você vê aí atrás não consta dos mapas rodoviários, nem está catalogado no Ministério dos Transportes. Não existe para os órgãos oficiais, claro, porque a estrada dos fazendeiros, como é conhecida por aqui, é apenas o começo de uma malha de rodovias clandestinas que avança sobre a terra do meio, retalhando duas unidades de conservação ambiental. Esta é a última de uma sequência de estradas construídas por mineradoras, madeireiras e fazendeiros, fatiando e engolindo a floresta, de leste para o oeste. A imagem do satélite mostra que a mata da região foi praticamente raspada pelas estradas. Vamos percorrer 160 quilômetros até a Vila Central, por dentro da área de proteção ambiental Triunfo do Xingu, onde pode ter gente e fazenda, mas sob rígidas regras ambientais. Depois são mais 160 quilômetros por outra estrada conhecida como Transiriri, que cruza a estação ecológica Terra do Meio, onde teoricamente só entram pesquisadores e cientistas. O tráfego é intenso, linhas regulares de ônibus, caminhões de gado e dezenas de caminhões de madeira, sem farol e sem para-brisa, alguns nem placa têm. Tamanho o movimento deixa os pontilhões em frangalhos. E não há o menor risco de ficar sem combustível. Uma complexa estrutura informal mantém uma economia baseada na extinção da floresta. É difícil encontrar uma fazenda que respeite o limite de 20% de desmatamento que a lei prevê para a Amazônia. Mas ninguém diz que extrai madeira por aqui, mesmo de cima de uma tora de um metro e meio de diâmetro. O pessoal está derrubando aqui ainda? Não. Não. Faz tempo. Faz tempo? Os dois lados da estrada, toras imensas esperam o carregamento. Depois de derrubados, os troncos ficam em linha, perto da estrada. Os caminhões carregados vão deixando o rejeito para trás. O que não serve para vender, vira carvão. Feito bomba atômica, cada queimada é uma tragédia, enquanto mais e mais cercas servem de puleiro para os urubus. Ao ver na placa o sugestivo nome do Rio Bala, já estamos onde ninguém poderia entrar. Aqui nós estamos dentro da reserva, então? É, diz que é. Dentro da estação ecológica Terra do Meio, proibida a visitação pública, não só há visitantes, como há fazendeiros que sequer têm títulos ou escrituras válidas, e que até hoje não foram retirados mais de dois anos depois da criação da reserva. Todo mundo fala que o Pará inteiro não tem documento, né? Porque se alguém falar que aqui não tem documento, está mentindo. A estrada acaba no rio Iriri. Foram 320 quilômetros de intensa devastação. Mas os efeitos se estendem às pessoas. O padre Ângelo Panza percorre a Terra do Meio há mais de 40 anos. O encontramos em visita pastoral aos moradores da região. Integrante da Corte Internacional do Meio Ambiente da ONU, padre Ângelo diz que alguns caboclos foram atingidos por um agrotóxico que está sendo jogado na floresta para matá-la. Olhos inchados, falta de respiração. Alguém que foi esborrifado diretamente pelo avião passando na estrada. Peixes morrendo nas lagoas. Embalagens com os produtos são jogadas fora sem cuidado. Algumas foram fotografadas pelo padre. No rótulo se lê 2,4 D ou ácido diclorofenoxiacético. O professor Francisco Roma Paungarten, chefe do Laboratório de Toxicologia Ambiental da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, explica que o produto é tóxico. É um crime. A aplicação aérea diretamente sobre as pessoas, esse é um quadro inaceitável. A exposição repetida, prolongada a esses códigos fenóis aumenta a probabilidade dessas pessoas virem a desenvolver linfoma. Para o padre da floresta, ou replantamos o que foi desmatado, ou veremos o inferno de um deserto de capim. Vocês estão derrubando o céu, porque as árvores são os braços que sustentam o céu. Amanhã, a última reportagem da série, Os Jurados de Morte na Terra do Meio. Quem são e como vivem as pessoas ameaçadas por barrar interesses de madeireiros e greleiros? O homem que previu a própria morte na televisão, a dor das famílias e a luta por justiça. Na página do Bom Dia Brasil, na internet, você pode rever em vídeo e fotos essa saga pelas estradas da Terra do Meio. E ainda, o depoimento do repórter Marcelo Canella sobre a viagem. O endereço é globo.com barra Bom Dia Brasil.